O próprio dinheiro que pode pegar 100 dólares e transformar em um negócio de 1 milhão de dólares em apenas 90 dias. Mas eu entendo que me tratem diferente porque eu sou rico. E a maioria das pessoas tem muito pouca chance. Então, para ser uma experiência justa, vou fazer tudo disfarçado. Não vou usar o meu nome, meu dinheiro, nem meus contatos. Vou para uma cidade onde não conheço uma alma e começar de baixo. Com apenas 100 dólares, um celular sem nenhum contato e uma caminhonete velha. Vou trabalhar com gente local para montar essa empresa porque sei que não posso fazer isso sozinho. Você topa ou não? Parece uma ótima ideia. Eu estou dentro. Eu sei que não vai ser fácil. Velho demais, mas nunca tive medo de trabalhar duro. Estou empolgado. Eu estou no caminho certo. Ao final dos 90 dias, o negócio de Glenn será avaliado de forma independente. Se for um centavo menos que um milhão, eu coloco um milhão de dólares no negócio. Ganhando ou não, quem me ajudar a chegar lá será recompensado. Mas ninguém sabe disso. Com um milhão de dólares de seu próprio dinheiro em jogo, Glenn Stearns saberá de uma vez por todas se o sonho ainda é possível nos Estados Unidos. 90 dias para ficar milionário. Meu nome é Glenn Stearns e com muito trabalho, eu ganhei dinheiro pra caralho. Não, eu não vou dizer isso não. Mas já disse. Já disse. Se me falassem quando eu era criança que teria uma vida assim, nunca teria acreditado. Eu nasci de pais alcoólatras, fui diagnosticado com dislexia e repeti o quarto ano. Fui pai aos 14 anos e me formei entre os 10% piores da minha classe. Tudo levava a crer que eu nunca seria bem sucedido. Mas me mudei pro oeste com o sonho de fazer melhor do que meus pais e ser alguém na vida. Vi uma oportunidade no ramo de empréstimos e resolvi abrir sozinho a minha primeira empresa aos 25 anos. Eu dei muito duro para transformar a empresa em uma das maiores financeiras do país. Agora eu tenho um jato, um iate e casas pelo mundo inteiro. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. É difícil dizer, não é? O que mais me dá orgulho é a minha linda família. Tenho seis filhos incríveis, com idades entre 10 e 40 anos. Você vai se misturar. Se mistura mesmo. Eu nunca me misturo. Eu sei, vai ser um grande desafio pra você. Sinceramente, o Glenn fala sobre fazer isso há 10 anos, desde que nos conhecemos. Ele adora ser desafiado. Acho que isso é tudo. Eu sei que consegue, eu fico contente por você, porque quer fazer isso. Bom. Há muito tempo, eu venho falando nisso, há muito tempo. Nos 16 anos que estamos juntos, nem sei dizer quantas pessoas já disseram, eu não sei como fazer. Aí ele faz. Tenho que ir. Pois é, tudo bem. Você primeiro. Dá tchau. Tchau. De todas as camisetas. Eu sei que foi mal. Te amo, pai. Te amo, filho. Tudo bem? Ei. Vou sentir saudade de vocês. Obrigado, amor. Tchau, papai. Tchau. Eu tô meio triste. Tenho duas filhas pequenas que precisam muito do pai, então isso me deixa um pouco chateado. Mas espero que isso ensine a elas que a vida é uma aventura. O sonho americano está muito vivo. Tem muita gente que pensa que é preciso ter condições para um dia poder subir os degraus, porque você tem que ter uma boa vantagem. Eu espero que com isso eu mostre às pessoas que não é preciso ter uma grande quantia em dinheiro ou, sabe, uma figura milionária por trás e que pode fazer tudo sozinho. Glenn começa a jornada, mas nem imagina para onde vai. Ele está apostando que pode começar um negócio de um milhão de dólares em qualquer lugar dos Estados Unidos. Vamos para onde eles quiserem. Sim, senhor. Ainda não caiu a ficha, na verdade, porque ainda estou rodeado de muita coisa cara. Liberado para decolagem. Já estamos prontos. Aqui vamos nós.